Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Quinta-feira, vamos para mais uma aulinha? Nós vamos usar a apostila grandona na parte de brincadeiras das artes hoje, certo? Vamos trabalhar a página 14 e a página 15. Vamos lá? Peça ajuda para a mamãe. Abra, coloquem a data e vamos começar! Insetos gigantes. Olha só, meus amores, observem essa obra de arte da artista Regina Silveira. Ela criou um ambiente com diversos insetos de tamanhos gigantes. Então, olha só, parece ser a entrada de algum lugar aí, não parece? Observem bem, observem bem aí essa imagem aí. Tem vários insetos. Tem besouro, tem borboleta, olha só, centopeia. Olha quantos insetos tem aí. Estão vendo? São muitos insetos, não são? Então, meus amores, eu quero que vocês sejam os artistas agora. Vocês vão pegar o caderninho de desenho de vocês, vão abrir ele, vai pegar um lápis preto ou giz de cera e vai desenhar vários insetos, vocês vão retratar vários insetos aí, certo? Então, desenhem, pode desenhar os insetos que vocês quiserem, pode copiar igual dessa obra, tá bom? Pode fazer diferente, porque agora os artistas são vocês. Na página 15, que tal colorir esses bichos? Ah, então agora vocês vão pegar lápis de cor e vão colorir todos esses bichinhos que estão aí nessa imagem. Isso mesmo, vocês vão colorir eles aí na apostila. Pintem colorido, deixem essa imagem bem alegre, bem feliz. Certo? Eu quero só ver que jeito que vai ficar, hein? Agora, nós vamos continuar na parte de investigar. Então, abra a apostila aí em investigar. Nós não trabalhamos essa parte da apostila ainda, vamos começar agora. Nós vamos trabalhar a página 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos lá? Na página 3, olha só, está fazendo várias perguntas. Você já se perguntou por que existem sombras? Como elas são formadas? Será que conseguimos ver os animais minúsculos que existem por aí? Como podemos ampliar nossa visão? Porque o bolo cresce. Então, olha só todas essas perguntas, meus amores. Esse livro é para quem é curioso e gosta de perguntar e de investigar a resposta. De praticar e de participar de experimentos instigantes. Enfim, para quem quer descobrir mais sobre as sombras, o mundo, as transformações culinárias e sobre tantos outros assuntos. Vocês ficaram curiosos? Então, vire a página. Na página 5, investigando as sombras. Você já brincou com sombras? Olha essas imagens aí. São as sombras das pessoas. Observem com bastante atenção. Agora, vocês vão fazer um passeio aí pela casa de vocês em um dia de sol. Então, vai no quintal, andem aí na varanda, andem e explorem bastante a casa de vocês. E eu quero que vocês observem as sombras que vocês viram passeando aí, fazendo esse tour pela casa de vocês. E vocês vão desenhar nesse espaço em branco, as sombras que vocês viram. Isso mesmo, desenha aí embaixo as sombras que vocês viram, os diferentes objetos, tudo o que vocês encontraram por este tour. Na página 6, vamos brincar de sombra? Experimente brincar com a sombra do personagem na parede. Então, vocês vão lá no material de apoio na parte de investigar e vai destacar os personagens lá. Para brincar com ele diante de uma fonte luminosa projetada na parede. Então, vocês vão destacar, vai colar um palitinho neles, tá bom? E vai pedir para a mamãe colocar uma luz na parede, alguma coisa. Usem a imaginação aí e improvisem, tá bom? O que vocês acham que vai acontecer com a sombra do personagem? Quando ele ficar mais perto da luz e quando ele ficar mais longe da luz? O que será que vai acontecer? Que tal verificar o que acontece? Então, vocês vão mover a imagem aí para frente e para trás. Ver o que acontece e preencher o quadro abaixo aí, tá bom? De acordo com as sombras. Feito isso, vamos para a próxima. Página 7. Como podemos deixar as sombras do mesmo tamanho? Hum? Como será? Então, eu quero que vocês conversem com a família e cheguem a essa conclusão. Porque eu quero saber se deu certo, se vocês chegaram à conclusão corretamente. Isso mesmo. Como será que podemos deixar as sombras do mesmo tamanho? Então, olhem só. Para ela ficar do mesmo tamanho, os personagens precisam estar na mesma distância da luz. Eles precisam estar juntinhos para ficar do mesmo tamanho. Porque observem só. Aqui a menininha está mais longe e aqui o menininho está mais perto. A menininha mais longe, a sombra está maior. O menininho mais perto, a sombra está menor. Então, para as duas sombras ficarem do mesmo tamanho, eles precisam estar juntinhos na mesma distância da luz. Certo? Então, registrem aí nesses dois quadrinhos aí. Certo? Agora, meus amores, nós vamos para a apostila numerar. Página 10 e página 11. E o que será que vem por aí, hein? Vamos lá? Abra na página 10 e vamos começar. De um em um, ovos de joaninha. Passeando no jardim, a joaninha espera pacientemente seus filhotes nascerem. Olha só então. A joaninha botou muitos ovos, sabendo que cada linha tem 10 ovos. Descubra quantos filhotes vão nascer. Vamos lá então. Se cada linha tem 10 ovos, vamos contar de 10 em 10? Junto comigo. 10, 20, 30. Quantos filhotinhos vão nascer? 30, isso mesmo. Faça um X no número 30. Agora, na página 11. Mais alguns bebês estão prestes a nascer. Pinte alguns ovinhos até que cada folha fique com 35 deles. Então, olha só. Aqui nós temos 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Então, aqui eu tenho que desenhar mais um ovinho. Desenha mais um ovinho e coloque o número 1. Aqui eu tenho 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Eu preciso desenhar mais dois ovinhos. Desenha aí mais dois ovinhos e coloque o número 2. Aqui eu tenho 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Então, vocês precisam desenhar mais três ovinhos. Próximo. Eu preciso desenhar mais quatro ovinhos. Próximo. 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Eu preciso desenhar mais cinco ovinhos. Isso mesmo. Olha só que legal. Estamos trabalhando quantidades. Estamos contando de 10 em 10. Olha só. E nós vamos ficando por aqui. Um super beijo, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.